e aí e aí quem fala aqui é o hero com mais um vídeo para vocês e galera quero avisar para vocês que não até chegamos a quase 100 inscritos galera a gente já tá com 92 foto falta 6 galera para gente tá chegando a 100 inscritos no canal obrigado mesmo galera por ter ajudado o canal a ter fortalecido muito galera e se você não inscrito no canal galera não se inscreva porque vai tá ajudando demais o canal então galera não perca o segundo episódio que hoje eu vou tá postando beleza de sobrevivência em dose dupla galera não esqueçam disso e até a próxima e fui